Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Belinha e eu vim conversar sobre o Evangelho de hoje. Amiguinho, hoje no Evangelho nós iremos aprender que na época de João Batista o Senhor estava com eles, por isso eles não precisavam jejuar, mas nós não temos Jesus presente fisicamente conosco para nos ensinar como agir. E para que nos dê mais convicção para poder segui-lo e amá-lo. É por isso amiguinho que nós precisamos sempre nos manter em oração e em jejum, para que possamos nos aproximar ainda mais do Senhor e nos tornarmos mais íntimos dele. É através da oração que nós iremos alcançar o coração do Senhor, tá bom amiguinho? Então reze todos os dias, não esqueça! E a glória e a doração Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha 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 Obrigado.